Qual é a maior preocupação na hora de fazer um evento? Primeiro, acho que eu fico muito, muito nervoso com a segurança das pessoas, todo mundo chegar e ir embora com segurança. Vender os ingressos, obviamente, que sempre é um risco gigantesco, do nada o tempo virar, porque nossos eventos são a maioria, acho que... A hora livre. Todos são a hora livre, assim, velho. É muito difícil a gente fazer hoje... A que tem que dar sensação para não fechar, né? É, era o único. O tempo virar do nada, assim, é uma preocupação gigantesca. Nem digo fornecedores, porque nossos fornecedores são muito competentes, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa. Mas isso aí, Maluzinha, que você falou, as pessoas saíram de segurança lá dentro, ninguém... Graças a Deus, acho que só teve um evento nosso que a ambulância teve que fazer uma remoção mesmo. De resto, não me lembro de... Mas por quê? Álcool? É, a pessoa tinha bebido muito, mas graças a Deus, terminou tudo bem. Ela foi para o hospital, medicada. Mas isso que mais me preocupa, que é... E o bebê dirigir também, né? Exatamente. Exatamente. Porra, aquela estrada ali, subaúma, sinistra. É. A gente tinha que bater o carro ali. Lá no... As frestinhas. No primeiro... Mas aí também não é, não tem como ele ficar se preocupando com ele. Não, eu não tô nem falando. Não, mas aí tá certo mesmo. É uma preocupação muito grande, velho. Porque na hora, na hora que acontece a besteira, velho, o pai e a mãe não querem saber de... Ele quer botar a culpa em alguém. Ah, acha que vai botar a culpa na festa? Ele quer botar... Não, não botou não, mas... Quer botar a culpa em alguém, quer achar algo culpado, mesmo a gente não tendo controle sobre tudo. É. Mas a maior preocupação é a segurança das pessoas, velho. Porque a partir do momento que o cara sai da festa, aí... Exatamente. A gente não passou a caceta, né? É. Essa frase de... É bem difícil. Tropa de elite é bobo. A gente não passou a caceta. Mas é isso, é. Segurança, pra mim, é o ponto principal, velho. É bem complicado isso. Tem um monte de medo. Eu não sei dirigir nem sem álcool, mas antes eu tomar um azifreiro... Pra você ir de boa, que quem é mesmo, você não bebe. Você bebe bem pouco. Quem? Agora você tá bebendo café. Você tá bebendo café. É. Lucas, ele não bebe. Tranquilaço. O Robinho Barra. Ó. Você já fez carnaval, velho? Tipo assim, sem ser o carnaval, eu tenho vontade de fazer um trio, um bloco, essas coisas assim, mas ligadas ao... Rapaz, eu acho que um camarote é um grande sonho que eu tenho. Camarote onda. Montar um... Ah, fazer um camarote, né? Sim, isso. É. Isso é irado. Eu acho que, tipo assim, bloco, é porque eu consegui viver ainda um pouco do bloco. É uma sensação descritiva. Só que, na minha opinião, em Salvador precisa ser remodelado. Eu não falo que acabou, porque acho que carnaval é um estado de espírito, que não acaba. Assim, é muito forte. Mas tem que ser revisto no modelo para que as pessoas de nossa cidade, nossa geração, queiram ir para o chão de novo, porque hoje eu só quero ir para camarote. E você tem que trabalhar de acordo com o modelo atual, né? E aí eu acho que eu tenho muita vontade de a gente fazer um camarote futuramente. Obviamente é uma responsabilidade muito grande. A gente está partindo agora para uma coisa que eu também não me imaginaria fazer nesse ano, que é o Réveillon. Então, eu tinha sempre o sonho de fazer o Réveillon. Eu acho que carnaval e o Réveillon eram meus grandes sonhos. E está antecipando um pouco esse sonho do Réveillon, porque eu só imaginaria para daqui a uns três, quatro anos. E acho que o próximo é até para carnaval, né? Porque, pelo menos em Salvador, é a época mais vistosa. As marcas também investem muito. O país está aqui, né? Mas aí, você é massa um bloco onda? Já está tudo escrito, mas estou só esperando o momento certo. É, só tem que ver por... Uma coisa que... Uma vez eu fui para um bloco e eu achei... Você é sincera comigo. Você iria para o bloco? É público mais novo, né? Então, eu já fui. Você é sincera, mas hoje... Vamos lá. Então... Tem camarote e o bloco. Você iria para o seu idade. Eu prefiro o chão do camarote. E Salvador teve uma... Você iria para o seu idade. Salvador teve uma coisa, infelizmente... A gente vem tentando mudar muito essa cultura lá na produtora. Assim, nossos eventos é muito difícil você ver isso. Que, infelizmente, Salvador teve a cultura da cortesia, velho. Que matou muito evento. A pessoa começou... Teve uma época em Salvador que você não iria para a festa se você não ganhasse. Tinha uma época. Eu. E aí, você começa... Você começa... Você começa a... Você começa a... A tratar aquele produto. Porque é um produto. É igual... É igual você chegar para um amigo seu que é dentista. Eu, velho... Faço um procedimento de graça aqui em mim. Só um. É só um. Não vai mudar nada. É que você pediu um ingresso. É um produto. É. Que as pessoas prostituíram a cultura da cortesia. E que eu vejo hoje meus amigos de Salvador saindo de aqui, indo para São Paulo, gastar dois, três mil reais na festa. Quando você bota uma festa aqui, duzentos reais. Porra, muito caro. Eu não vou, não. Isso é cultura. É porque o dinheiro que você não gasta aqui, você gasta lá. Aí você, às vezes, vai para uma festa aqui que você se divete mais. Mas é porque você está lá fora. Porque a cultura... Porra, acho duzentos reais caro. É uma festa. Você já bota duzentos reais lá na sua festa? Já, várias vezes. Ainda bem que eu não pago essa festa. Brincadeira. Mas para quem paga vale a pena. Você vai como trabalhador. Você vai de repórter. Aí tem essa moral. Mas é porque eu sou duro mesmo. Não pago não, velho. Eu vou. Mas para quem tem grana, é que pô. Né, Dudu? Eu acho que eu nunca vou contar. É, pô. Tudo depende... Tudo depende... Tudo depende... Não é do preço, é do valor, né? Quando você fala de valor, preço é a última coisa que você se discute. É. Porque se tudo você vai entregar, é o valor percebido, velho. Se o cara for lá, achou foda um evento... Mas também tem da pessoa. E também seu público tem grana. A galera tem grana, seu público. Por exemplo, Lucas é o cara que vai para... O público que consegue pagar uma hora. Lucas é o cara que vai para quatro festas no final de semana. Eu? Eu escolho um dia e vou. Então eu pago duzentos numa festa. Estou te encontrando em todas? É, nada a ver. Nada a ver. Estou te encontrando em todas. E que festa que você está indo que não pode ir festa, mano? Na época que rolava. Iiii, gaguejou. Na época que rolava a festa dele lá. Rapaz.